Um médico do Hospital Universitário Benjamin Franklin, de Berlim, morreu nesta terça-feira depois de ser baleado por um antigo paciente, que logo depois se matou. O médico chegou a ser atendido no mesmo local, mas não resistiu. A polícia disse através do Twitter que não há outros feridos ou agressores no local. Até agora não há indícios também de que se tenha se tratado de uma tentativa de fazer reféns ou uma motivação política ou terrorista. Legenda Adriana Zanotto